Olá, boa tarde para você que nos acompanha na TV NBR, a TV do Governo Federal. Agora mais cedo, aqui no Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, participou do lançamento de uma plataforma digital com estatísticas oficiais da segurança pública. É a primeira vez que o Ministério da Justiça vai divulgar dados oficiais consolidados da segurança pública no país. Segundo o secretário nacional de segurança pública, Guilherme Teófilo, a criação dessa plataforma era uma das metas dos 100 primeiros dias do governo. Vamos ouvir. Nós estamos cumprindo uma promessa de que antes dos 100 dias de governo, nós íamos conseguir unificar em única plataforma todas as informações, as estatísticas de segurança pública, que são os principais marcadores para que a gente possa elaborar as políticas públicas de segurança. Então conseguimos, os últimos três estados que resistiam, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, agora estão integrados. Então nós temos esses dados, são os dados oficiais, independente de outras plataformas, de outros institutos de pesquisa, os dados oficiais sobre segurança pública são os dados encontrados no portal do Ministério da Justiça, na área segurança pública, SINESP. Então esse é o SINESP Integração, que vai ser a partir de hoje o padrão do governo federal. E olha, como eu disse, é a primeira vez que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública vai divulgar esse tipo de dado. O que ocorria antes é que várias entidades, fóruns, produziam dados, coletavam esses dados com várias metodologias diferentes e publicavam, passavam isso para a imprensa, para a população. Ou as secretarias de Estado, as secretarias de segurança dos Estados faziam também essas publicações. O que difere agora é que todos esses dados vão ser reunidos numa só plataforma, são dados oficiais, enviados pelas secretarias estaduais de segurança, baseados nos boletins de ocorrência feitos pelas polícias dos Estados. Então esses dados são consolidados. Nesse primeiro momento, vão ser publicados apenas dados de crimes mais graves, como homicídios, estupros, latrocínios, tentativas de homicídio, mas esse sistema, essa plataforma, ela deve ser expandida. Ao longo deste ano, outras informações de outros crimes e de outros perfis relacionados a esses crimes, devem ser inseridos também nesse sistema. Esse sistema vai ser atualizado todo mês. As secretarias de Estado vão ter que enviar os dados para que a Secretaria Nacional de Segurança Pública atualize esse sistema e tenha acesso a esses dados consolidados. Segundo o diretor de gestão e integração de informação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Elton Silva, esse sistema deve ser expandido logo durante, no decorrer desse ano, com mais informações, outros tipos de crime, como eu disse também, informações de outros estudos. Eles vão reunir informações de outras entidades, de outros estudos e formar um grande sistema, que é conhecido como Big Data. Vamos ouvir. Big Data é uma tecnologia das mais modernas que existem hoje, que trabalha com a grande quantidade de dados e informações de várias fontes e várias estruturas diferentes. O objetivo dessa nova tecnologia é disponibilizar a Segurança Pública Brasileira acesso a esse tipo de ferramenta para tornar o nosso trabalho de policial mais eficiente. E olha, como o secretário explicou, o diretor explicou, a importância desse tipo de sistema é exatamente melhorar as políticas públicas. A partir desses dados coletados de cada Estado, é possível criar um mapa de como está a situação da segurança, da criminalidade no país e produzir, pensar em políticas públicas para melhorar a segurança nesses locais. Você pode ter mais informações do Governo Federal também nas nossas redes sociais, no Twitter e no YouTube. Continue conosco na TV NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto